Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui nas minhas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é a Anitta, junto com o Fur Friday e junto com o Luque Muzic… Ah, Luque Muzic? Luque Muzic, vamos ver! Eu conheci, né? Eu acho que é ele, na música Tropa. Tô muito ao fim de ver esse clipe. Primeiro que eu vi ontem, ela postando, super ansiosa falando que era pra se chamar de filme, não de clipe. Porque… Não, ela não falou. Ela falou que dava pra se chamar de filme até, porque é um clipaço. Então bora, a gente vai ablar mesmo, se não gostar. Mentira, a gente vai abafar se não gostar, porque a gente é a Anitta, né, querida, tá querendo? Mas bora assistir? Mas gente, de mais rápido, se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. E também um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Anitta, Anitta, so glad you meet ya. Então, bora começar. Free Friday, Anitta. Disco Record Stories. Olha, a fotografia já é linda, as luzes são bem bonitas. Anitta de Anitta mesmo. São tudo famosas, essa galera, né, gente? Apatiu. Nossa, que linda! Você viu a transição? O carro. Não tô conseguindo entender, precisa de um fone, né, galera? Eita! Que linda essa bomba até. Esse cara também é um gato. Gente, olha esse efeito perfeito! Olha aí, a skin dela! Eita, tô passando! Até que é dancinha pro Tik Tok! Joga rajada, 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 rajada. Joga rajada, rajada, rajada. Joga rajada, rajada. Joga rajada, rajada. Joga rajada, rajada. Parece a minha que a música tá baixa. Não sou... não é meu f... Gente, ela tá linda nessa outra skin. Eu amei! Me pula que vai começar o jogo. Gente, que cenas! Trás. A música tá baixinha mesmo. Nossa, ela caiu que nem o jogo cai. Renobrou. Gente, eles estão jogando! Olha os efeitos, gente. Ela tá muito linda. Essa mulher também é famosa, não é? Mano, olha essa gravação! Eu tô passada! Eita, que ela colocou! O negócio que tampa! O escudo! Amei que é um paredão! Ih, tá acabando o tempo! Que não vai nem assim, não é? Eu não jogo, mas eu adoro assistir essa mira. Gente, que incrível! Mas você tá perdendo, tá? Ah, se ela tá ganhando, tá diminuindo nela, né? Eita, outra. É outra famosa. Booyah! Isso é quando ganha? A patroa! E será que a skin dela vai chamar a patroa? Gente, eu estou paz manter! Porque eu amei! Tudo bem que a música nunca tem muito, mas eu acho que essa nem é a intenção tanta. Eu acho que nem é a intenção tanta. É mais tipo assim, é pra promover o Free Friday. Então se juntando, eu promovo… Enfim. Gente, eu fiquei muito passada. Será que vai sair nas plataformas digitais? Mas uma coisa que tá aqui na minha cabeça, assim, que fica… Que eu tava pensando ontem. Gente, a Anitta, a gente tem que ter muito orgulho dela. Porque ela realmente tá fazendo acontecer uns babado que, tipo assim, ninguém tá fazendo. Você tá vendo alguma cantora aí fazendo feat com o brasileiro, com o português, com o sobe e desce do planeta todo? Não tem. A Anitta tá lá, cavacando, pegando, fazendo o seu público no cantarinho. Cantando lá, cantando pra cá, tá? Sendo conhecida e levando aí do funk. E, tipo assim, fechando também com empresas. Ela fechou já com várias empresas. E colocando esse equilíbrio de patroa, que já é uma marca dela. Que ela tem muito potencial na internet, que é o momento. Então é muito da hora. Ela tá fechando com o Free Friday, que é enorme, gente. Com o negócio de vegano também, com o bi… Sabe? Ela tá fazendo muito… Ela tá fazendo tudo. Toda essa mulher vai ser a presidente do Brasil. Escuta o que eu tô falando, abafa. Agora me diz você, o que achou dessa parceria da Anitta com o Free Friday e o Luke Muziki. Eu pensei que ele era no beat, mas não, ele cantou uma partinha ali. Enfim, Luke, se você estiver vendo… Desculpa não conseguir associar, assim, quem é a sua persona. Mas é isso. Comenta aqui, gente, o que vocês acharam. Deixa aí esse comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça. Não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.